Olá amigos, olá amigas! Estou aqui para falar sobre o livro Precedentes Judiciários da Administração Pública, Limites e Possibilidades de Aplicação. Esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, estado em que reside e atuo como procurador de estado. Pois bem, de início eu esclareço que a análise do livro tem uma replicação externa do precedente, então não visualiza o resultado do precedente no âmbito interno da jurisdição, mas sim qual é o seu reflexo em outra seara que não é jurisdicional, especialmente na seara administrativa. O livro trabalha dentro de um contexto também, um contexto constitucional, então dentro de um contexto do ordenamento jurídico. Como é que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro encampa, disciplina, na possibilidade da aplicação de precedentes judiciais pela administração pública. Então, no primeiro capítulo, delimitamos o que seria o entendimento contemporâneo de jurisdição. Como é que é o estabelecimento e a disciplina dos precedentes no Código de Processo de 2015. Posteriormente, definimos sobre a administração pública. Qual a sua função? Qual o seu papel nos dias de hoje no Estado brasileiro? E quais seriam os precedentes que a Constituição delimita que sejam aplicados pela administração pública? Súmula vinculante e as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Por fim, delimitamos, portanto, quais seriam os limites da aplicabilidade de precedentes do Código de Administração Pública, dentre os quais podemos citar a legalidade, separação de poderes e o princípio democrático. E quais seriam as possibilidades da aplicação de precedentes judiciais na administração pública, dividindo precedentes diretamente vinculantes à administração pública e precedentes vinculantes indiretamente aplicáveis pela administração pública. Quais possibilidades, quais premissas a administração deve ter para aplicar precedentes? Este é o tema específico do livro. Espero que os senhores tenham uma boa leitura. Muito obrigado.